Olha só, o Parque Nacional da Chapada dos Readeiros reabriu hoje para turistas. O espaço estava fechado desde a última sexta-feira por causa de uma série de incêndios. As queimadas ainda não foram totalmente controladas. O Tenente Ailton Pinheiro, chefe da Operação Cerrado Vivo, falou sobre o combate ao fogo na Chapada. Vamos ver. O Corvo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em conjunto com o ICMBio, o Previo Fogo do Ibama e a Rede de Voluntários, continua atuando, tanto na APA Pouso Alto, como no Parque Nacional da Chapada dos Readeiros. No momento estamos atuando diretamente em quatro linhas de combate, com um efetivo de aproximado de 115 pessoas. Em função das ações que já foram fechadas,